Mais um É de Casa começa agora, hoje com uma novidade, temos uma malheta. Tu não dava nada por nós, né? Estamos ficando profissional. Vamos junto. Deixa eu ver, vamos ver. A gente sempre quis fazer isso, sabe? Uma coisa assim meio realidade mesmo? Um reality. Reality tem essas coisas, né? Pode dar ruim, né? Pode, tipo assim, ele não atender. Essa é a casa mesmo? Oi, quem fala? O Diego tá aí? Posso falar com ele, por favor? É Fernanda. A lourinha, do esporte. Isso, gente, é quase uma descarga elétrica. Pera aí. Oi, gente. Chegamos. Desculpa a demora, viu? É que até fazer essa mala, até chegar aqui... Licença. Fica à vontade. Obrigada por nos receberem. Obrigada, prazer. Fernanda. Oi, gente. Quem são? Davi, Matheus, Cauê. Adorei. Vamos conhecer, então, a casa do Matheus e do Davi. Vamos lá. Deixa eu ver. Mostra pra ela onde é teu quarto. Ai, o banheiro bonito. Não acredita, tem um banheiro aqui. Deixa eu ver esse banheiro. Tem um vaso no banheiro. Você tem orgulho desse banheiro? Eu te entendo, adoro banheiro também. Vamos lá. Me dá a mão. Ai, gente, eu vou levar pra minha casa. Deixa eu ver. Ah, não. Não é porque tem um carro. Ai, a minha cama. Uhul. Bate aqui, garoto. Você dorme ou corre? Você dorme correndo ou corre dormindo? Ah, o Matheus vai fazer quatro anos e já mora em quatro países. Nossa. Então, assim, era muita adaptação. E aí eu senti necessidade de fazer um quartinho deles, assim, uma identidade pra ele. Sempre você leva o quartinho deles pra todos os lugares. É uma coisa que fica fixa. Minha esposa é uma grande guerreira aí que acaba lidando com esse lado humano, né? Os sentimentos, os receios, os medos, as dificuldades. Os fracassos também, como todo mundo. Isso, os fracassos, acaba sobrando. Tá só começando, tá, gente? Eu trouxe algumas coisinhas. Aquela maleta não é à toa, não. Vamos continuar o papo, então, em passeio? Então, aqui já vi o quarto, hein? Do Matheus, do Davi. Tá lindo. Adorei. Então, conhecemos o quarto dos meninos. Aqui é a sala. Aqui é a sala onde é o lugar da bagunça central, né? Onde centraliza, acaba sendo o local aí onde eles chegam, assistem filme. Então, vocês recebem gente muito aqui e, obviamente, sem essa chuva lá fora. Então, vamos lá pra fora pra gente conversar. A Vera. Com criança, bom que eles entregam tudo. Se vocês não querem falar, eles vão responder. Eita, isso aí. Eu falo logo. Agora que já conseguimos acomodar, estamos, assim, há duas horas e meia tentando montar esse cenário. Tá rindo, mas é claro. Direto e reto. Diego, pai, como é que é? É o melhor que pode existir. Não, gente, não. Fala a verdade. De verdade. Explica como é que ele é. Ele é um pai presente. Ele é um pai que educa. Educa com amor, com gentileza. Ele sempre quer acompanhar os meninos. Faz questão de acordar, se educar, levar na escola. Educar é diferente de você criar, né? Criar, muita gente, qualquer um consegue. Mas realmente educar, hoje em dia, nunca foi fácil. Hoje em dia, talvez, pelo excesso de informações que a internet e tudo, enfim, traz, fica ainda mais difícil. Mas a minha preocupação é essa, passar valores que não se compra, né? Pra eles. E até agora, acredito que nós temos conseguido. Ele já tem uma infância melhor do que a sua, que já foi boa. Você reconhece isso? Exatamente. Ter uma infância melhor que a minha, mas ao mesmo tempo, né, ter boas condições financeiras não quer dizer que você vai proporcionar uma boa infância pros seus filhos. Isso que eu ia te perguntar. Como explicar pra eles que eles têm, talvez, tudo que eles possam querer ter, mas não são donos da verdade, do mundo? Na verdade, a nossa educação vai totalmente contra valores financeiros, econômicos, enfim, o que eles podem conquistar não tem nada a ver com o dinheiro. É, você se acha o cara bonito? Ah, eu me acho, assim, não como a galera às vezes comenta tudo, mas eu acho bonito, ponto. Ah, maravilhoso. Ah, eu... Dá pra ir, dá pra levar. Ó, a mão do não sei o que, mas enfim, eu... Bonito, ponto. Ainda sobre quando você saiu daqui, a tua marca registrada, eu penso assim, ó, Diego dos Santos, sorriso. Você voltou barbudo, um cara mais sério. O que que você acha que mudou, assim? O que que aconteceu nesse tempo todo que você ficou lá fora? E qual foi a mudança, assim, radical em você em relação à personalidade mesmo? O que foi pro que chegou? O que mudou em mim foi essa vivência, realmente. Um país que eu aprendi muito foi na Alemanha, né, em respeitar os direitos das pessoas, em ter um tratamento igual, independente da tua classe social, ser disciplinado em todos os aspectos, como jogador e como ser humano. Depois mudei pra outros países diferentes, o último foi a Turquia, Espanha, Portugal, Itália. Enfim, foi maravilhoso. Cada país eu aprendi algo, né, e que, sem dúvida nenhuma, eu volto agora com essa bagagem de ter melhorado, né, e ter evoluído, né, em muitos aspectos. Por que você voltou? Voltei porque, bom, 32 anos, eu tinha uma vontade que foi aumentando com o tempo de jogar no Flamengo. Dentro das oportunidades que me apareceram, eu tive a certeza de que tinha chego a hora de eu realizar esse sonho e enfrentar esse grande desafio, que era voltar pro meu país e jogar no clube mais popular do país. Dentro de campo, tá satisfeito com o Diego? Eu tô muito satisfeito com o Flamengo, como eu disse, e fazendo parte de uma equipe como essa, né, acaba aparecendo o brilho individual. Tô satisfeito, mas ainda tenho grandes sonhos, grandes objetivos a serem alcançados. Por exemplo? Eu quero ir pra Copa do Mundo, eu quero ser campeão com o Flamengo novamente, nós fomos do Carioca, mas eu tenho muito essa vontade de ser campeão, realmente, um título expressivo. Já que vocês estão agora tímidos, que a gente aqui tava tocando o terror, agora tá todo mundo em silêncio, eu vou abrir essa mala aqui que a gente tem agora no nosso Ed Casa. Pronto, abri. Tcharam! Quero testar realmente se vocês conhecem, se estão sendo em sintonia, se estão alinhados, tá bom? Eu vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês respondam rápido, escrevendo e virem pra lá. Se acertar, ótimo, o casamento realmente vai durar. Se não acertar, a gente vai ter que voltar depois pra dar notícia. 3, 2, 1, rápido, o primeiro beijo foi quando? Peraí, Santos, não posso falar. Vemos, Diego? Pois. Lê aí. No muro da escola, Santos 2001, 22 de novembro. Foi o mesmo beijo, gente? Vocês se beijaram antes? Estão falando alguma coisa ou não? Foi, é que eu não entendi, foi data, não sei o que, mas foi no muro, saindo da escola. Jogador de futebol, adora, completa a frase. Depois, verso, jogador de futebol, detesta. Diego, mostra. Churrasco, samba, ok que ele se completa, porém erraram. Vai, e detesta, concentração. Cara, essa tava na lata. Não acredito. Vai terminar, hein? Data do casamento, vai. Ui, é, o Diego não é raiz. Ai, meu Deus, tô nervada. Eba, comemora, gente. Comemora, que eu fiquei tensa agora de errar. Pode dar um beijinho. Isso, comemora. Muito bem. Foi, foi. Ai, gente, um bom abraço a essa família que eu adorei. Vem aqui junto a todo mundo. Gente, que isso? Ele tava com o imã na boca. Tem mais alguma coisa aí? Peraí, vamos ver se sai mais alguma coisa aqui de dentro. Calma aí, eu fiquei bem preocupada agora. Calma, vai sair. Tá saindo alguma coisa? Meu Deus do céu, vou levar pra casa essa criança. Olha só, a gente tem um presente pra você. Ai, meu Deus, que lindo. Olha. Olha, vem até com nome. Ai, gente. Acertou, né? O Gabriel é pequenininho. Gabriel é pequenininho, o Lucas é o maior. Ai, obrigada, gente. Imagina. Muito obrigada. Parabéns pela sua família. Valeu mesmo. Muito obrigada. A bola de futebol pra jogar, quer jogar? O que o menino engoliu? Cara, ele tava com o imã na boca do quadro, do negócio. Meu Deus, você faz isso aí só bem a coisa, né? Foi só brincadeira, tá? Também quero. Manda pro nome meu filho depois. No próximo eu te levo, pode deixar. Tá bom. Mas antes de mais nada, obrigada aí ao Diego e à família dele por ter aberto a intimidade, o dia a dia e mostrar que realmente é uma família como a nossa, né? Muito obrigada. Muito obrigada.